A CIDADE NO BRASIL 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 Eu precisava entender Mas como sua família via tudo isso na sua vida? Foi bem específico Porque você não dormia direito Você acordava de repente Como é que eram essas coisas? E de repente você tinha aqueles sonhos loucos que sua família veio O que é filha? E você ia contar E eles falavam Não, você está ficando doida O que era isso? Assim, os sonhos eles recebiam muitas interpretações Então, por exemplo Num dado momento Eu podia estar recebendo o que seria chamado de uma influência do inimigo Uma influência do demônio Algo nesse sentido Certo Às vezes era coisa da minha cabeça Às vezes era simplesmente ignorado E aí, aos poucos eu fui perdendo o estímulo de compartilhar esses sonhos Então eu não falava mais a respeito Aí você foi descobrindo a sua intuição Porque você é uma médium, né? Eu sinto isso Você é uma médium intuitiva Você tem a intuição Como se diz, né? Cego é aquele que não quer ver Que nem eu falei no último programa Porque você é o coração, né? Fora o que fala um pouquinho no seu ouvido, né? Isso que é gostoso, né? Pois é, né? Pois é Tem esse lado também Então Por que eu estou falando tudo isso? Porque tem muitas pessoas que hoje Elas pensam que estão ficando loucas Porque elas começam a escutar Elas começam a ver Elas falam Nossa, esse estúdio está lotado de gente Nossa, atrás de vocês está lotado E no fim Não é É uma parte que ela não percebeu ainda Tem pessoas que falam assim Eu estou ficando louca Porque eu estou vendo um monte de gente Dentro daquela sala Peraí, mas É vivo, não é vivo? É extraterrestre? É... O que que é? Não tem Você, eu sei que você atende pessoas assim E você passou por isso Sim É... É... A nossa... De fato, né? De fato A nossa mente Ela vê muitas coisas Ela cria muitas coisas, né? Certo Só que a gente não pode negar A existência desse outro lado E infelizmente De impossível socialização Que ela vai perder o convívio natural com a sociedade Que isso vai atrapalhá-la no trabalho Nas relações Na vida familiar E às vezes Uma questão espiritual Que pode se manifestar como um dom É entendido como uma doença E isso acaba sendo abafado E às vezes Até se manifestando mesmo Como neuroses E entre outras doenças, né? Certo Outra coisa A... Dos 22 aos 23 anos Eu senti que teve uma mudança na sua vida Que foi onde você foi se descobrindo muito mais E percebendo que você Já suava muitas mãos Coçava muitos pés Então, peraí Eu tenho que começar a doar E você entrou de cabeça nesse mundo Como que foi isso? O que aconteceu É que a psicologia Ela me trouxe muito Muitos aprendizados Só que a gente Chega um momento Em que você fala assim Tá Eu entendi Mas existem essas coisas todas Que a gente não consegue entender Por meio da psicologia Certo E isso aconteceu justamente Entre os 22 e os 23 anos E isso me despertou uma sede De ir em busca De entender o que havia Além disso, né? Então, nesse mesmo momento Me despertou o interesse De estudar sobre Jung Que foi um dos contemporâneos Do Freud, né? Que foi o pai da psicanálise E o Jung foi o primeiro Digamos, né? Pelo menos o primeiro Descoberto nesse sentido A trazer esse entendimento Mais É Menos científico Mais esotérico Como era considerado na época Certo A ideia de arquétipos A ideia de co-inconsciente coletivo Coisas que até hoje Existem muitos mistérios, né? Então eu comecei a querer entender Um pouco mais Certo Nesse momento Eu fui tentar entender Sobre outras religiões Porque eu tive a hipótese De que essa resposta Estaria na espiritualidade E eu cheguei na cabala Eu Vamos fazer uma coisa assim? Vamos Vamos lá Eu vou anotar aqui Você estudou espiritualidade A gente vai falar um pouco O que mais que você foi atrás? Vamos falar um pouco de cada coisa Eu fui primeiro atrás da psicologia Então assim Foi o ponto de partida Foi a psicologia Depois Depois foi a cabala Desculpe A espiritualidade no modo geral E aí chegou a cabala Certo Porque você Pelo que eu entendo aqui Você passou pelo kardecismo Você passou pela umbanda Você passou por tudo um pouquinho Assim ó Eu não posso Eu acho profundo dizer Que eu passei por Mas eu posso dizer Que eu li sobre Isso Eu visitei alguns lugares Né? E eu era muito cética Muito cética Até por influência Dessa coisa da psicologia Que tudo tem que ser comprovado Método científico E parará Parará Então eu conheci sobre Mas passar por Eu acho que eu teria Que ter tido uma experiência Mais profunda Para afirmar isso Não Então Eu queria que você falasse um pouco O que você passou Pela espiritualidade O que você leu O que você entendeu Porque tem muitas pessoas Que estão do outro lado também Que elas podem não estar vendo agora Mas elas vão ver amanhã Ou depois E vai falar Nossa, ela falou sobre isso Ah E depois falar um pouco Sobre a cabala Um pouco Psicologia você está falando já Pois é Olha só A primeira coisa Que eu fiquei muito reflexiva É que assim Toda a minha família Ela está envolvida E de uma forma muito Toda não Toda é muita coisa Mas boa parte da minha família Especialmente as pessoas Que eu tinha mais contato Eram pessoas Que elas estavam relacionadas A uma religião evangélica Ou ao catolicismo Certo Então assim Por conta disso Eu nunca fui Exposta A coisas relacionadas A magia A símbolos A poções mágicas A coisas relacionadas A bruxaria Ah não? Não Não sei Não sei Então Mas eu certamente não Não nesta vida Só que por algum motivo Eu desenvolvi um gosto Muito profundo Por essas coisas E eu não consegui entender De onde isso vinha Então minha primeira pergunta Foi Puxa vida Eu já sou pecadora Pelo simples fato De gostar dessas coisas É justo isso? Então eu não aceitava Essa verdade Só que eu queria entender Por que eu tinha um gosto Profundo por coisas Que eu nunca tive contato Quando criança Minha família nunca tinha Me apresentado a essas opções Me apresentou a espiritualidade A fé em Deus E toda coisa bonita Que há por trás da religião Mas não isso Certo E foi quando eu tive a hipótese Das vidas passadas Opa Foi quando eu tive essa hipótese Bruxa Eu falei Talvez Foi quando eu falei Puxa Isso veio de algum lugar Não foi dessa vida Então existe uma memória Anterior a essa E aí As primeiras religiões Que eu fui ler a respeito E com muito medo Admito Foram as religiões Que consideravam As vidas passadas Certo E aí assim Eu fui até Eu visitei lugares Que praticam o kardecismo Que praticam a umbanda Não visitei lugares Do candomblé Mas conheci muitas pessoas Certo Tive muitas oportunidades Trocas muito ricas Diálogos E outras leituras Pra entender um pouco E aí Ainda assim Quase como um GPS interno Da alma Eu tinha a sensação De que apesar daquilo tudo Fazer muito sentido Aquele ainda não era O meu caminho espiritual E o curioso É que eu não tinha Nenhum parâmetro claro Pra dizer por que não Certo E isso aconteceu Especialmente aos meus 22 anos É Me falaram aqui né Alguém veio fofocar no ouvido aqui Aí eu fiquei quieto Isso é muito Isso a Fátima não sabia Acho Acho que não Muito bom Muito essa Você viu que a gente Hoje a gente Gente Vocês que não sabem Hoje quem tá na produção aqui É a Karen Rodrigues Daqui a pouco ela vai tá aqui Mas ela que tá ali Compartilhando Falando tudo Tá E Chegando na cabala Como foi? Quando eu cheguei na cabala Aí tudo mudou Por quê? Eu cheguei até a cabala Porque eu fui a um ritual De lua cheia Feito por uma bruxa Efetivamente né E na ocasião Eu achei a coisa mais interessante No mundo Que existissem bruxas de verdade Pra mim era uma coisa Uma produção hollywoodiana Faz sentido Mas eu fui Em um espaço Que tem na Luta Tua Pé Um espaço que faz Trabalha com diversas terapias E com a espiritualidade O espaço pratica Apometria Eu tava curiosa Sobre essas coisas E aí teve uma bruxa Que fez o ritual de lua cheia Eu muito curiosa Na ocasião Fui pela curiosidade Certo Curiosidade Apenas muito respeito Porém muita curiosidade Foi o que me moveu E aí Nessa Nessa ocasião Que Essa bruxa Ela se apresentou Falou sobre Isso Ela mencionou a cabala E tinha um livrinho Chamado O poder da cabala Nesse local Nesse local E aí eu fiquei muito curiosa A respeito daquele livro Porque ele encou com algo Que ela tinha dito Que tinha me chamado a atenção E eu fui ler E descobri que era realmente Uma leitura introdutória Para qualquer pessoa Que tenha o interesse De estudar sobre cabala Entendi Esse livrinho Me levou A conhecer Um espaço Que ministra Diversos cursos de cabala E eu fiz o meu primeiro curso De cabala E tudo fez sentido Para mim Entendi E a cabala É ótimo Que as vezes A gente fala De alguns números Alguma coisa E a cabala Vem vindo Aí traz até Uma energia Que de repente Você olha Um dois Que vem na sua frente Dependendo do que você vem Você fala assim Nossa Eu estou tendo Uma segunda chance Aqui De estar aprendendo Para estar ensinando Para os outros Isso é muito bom É uma coisa Que eu aprendi De alguma forma Que eu adoraria Lembrar quem foi Que falou isso Para mim Pela primeira vez Mas que os anjos E a espiritualidade Nem sempre fala português Às vezes eles se comunicam De várias formas Pelos números Pelas mensagens Pelas emoções E aí Eles vão se conectar Com a gente A partir daquilo Que a gente está mais sensível Então assim Durante muito tempo Eu me comunico muito Com os números Como você mencionou Eu gostei muito agora Porque você Aos 27 Você já se sentiu Pronta para estar Indo para frente É assim Pronta para caminhar Sabendo que existe Ainda um longo espaço De construção Mas pronta para dar Os primeiros passos Nesse caminho Não foi a Fátia Que me falou nada não É que como você disse Que a gente se fala A gente se fala Por telepatia Então é a sua energia Que passa para mim É ao mesmo tempo A sua frequência Que anda com mim O seu espiritual Falando com o meu Então ele fala Pergunta Por cada fase Que ela passou Então eles vêm falando Fala para ela Sobre os 27 Que automaticamente Dá os 9 Inclusive Eu estava Com essa expectativa Porque aos 26 Eu já saberia Que eu estaria com 27 Então eu falei Está chegando Aí o momento Em que Conclusões Acontecerão E assim Aos 27 Eu tive uma certeza Eu tive a certeza Que eu passei Por essa experiência Espiritual Religiosa Especialmente religiosa Por algum motivo E sendo a minha profissão Trabalhar o comportamento O autoconhecimento Eu encontrei Uma forma De transformar Essa vivência Em uma coisa Que assim Olha Ter vivenciado Uma coisa Me aproxima De alguém Que também vive isso E no momento Que eu falo Para a pessoa Olha Isso tem uma razão E isso é possível Você enxergar Um significado E transformar Algo Em algo útil Até para ajudar A humanidade Nesse salto quântico Está todo mundo trabalhando Pelo menos Nós que estamos aqui Trabalhando em prol disso Eu decidi isso Aos 27 anos Eu falei assim A partir de agora A minha profissão Vai ser dedicada A elevar O ser humano A se entender A entender O que está ao seu redor E a entender Que os comportamentos Eles têm uma causa O sofrimento Ele pode ser Ele pode ser Transformado Em algo bom E eu vou trabalhar isso E eu vou usar A cabala No meu trabalho Certo Porque é multidimensional Na verdade A gente aprende Várias coisas Vai criando Várias ferramentas Onde a gente pode Por exemplo Eu vejo que você De dois anos E três meses Para cá Você além de trabalhar Com os seus pacientes Você pode estar Trabalhando também Com os seus companheiros De trabalho Com as pessoas Que estão ao seu redor Que são terapeutas Que são pessoas Espiritualizadas Que estão hoje Querendo também Crescer E você tem Uma ferramenta Perfeita para isso Que é onde Você vai estar Passando tudo isso Numa palestra Mas a gente vai falar Dessa palestra Daqui a pouco Fala um pouquinho mais Sobre como chegou Até o terapeuta O primeiro que você Atendeu Como foi? Conta essa história Para mim Então Como eu tinha dito No início Quando tudo começou Na parte de treinamento E desenvolvimento O segredo Que eu estou revelando Pela primeira vez Todos os treinamentos Que eu fiz Até o presente momento Eles tiveram Uma influência profunda Da Kabbalah Pronto, falei Por quê? Porque eles promovem O despertar Para uma mudança Comportamental positiva E a Kabbalah Fala muito do conceito Da proatividade E da reatividade Que basicamente É um conceito Importante Complexo Profundo Mas basicamente Uma pessoa reativa Que se comporta Como vítima Dos acontecimentos Ela vai atrair Mais razões Para ser vítima E por outro lado Uma pessoa proativa É uma pessoa Que ela entende O que ela espera Para a sua vida E ela constrói comportamentos E situações Para alcançar isso Entendi Então assim Sempre isso foi sendo Traduzido em todos Os treinamentos E eu fiz muitos Treinamentos Para líderes Ao longo de Sete anos Prestando serviços Para um grupo De empresas Do comércio Varejista Que tinha Mais de 120 líderes No início Acho que Eu estou falando De 60 Mas houve um momento Que esse número Dobrou Todos os meses Sem exceção Eu produzia Treinamentos Para líderes E são líderes Que atuam No comércio Varejista Então são pessoas Que estão muito próximos Aos empreendedores Eles tem desafios Muito próximos Aos empreendedores Como formar equipe Gerenciar conflito Fazer recrutamento Seleção Treinar pessoas Trabalhar motivação Feedback Todas essas coisas E aí Esse trabalho Que eu fazia Para empresas Eu falei Eu não quero Ficar só em empresas Eu quero poder Ajudar microempresários Então eu comecei A ajudar microempresários E nisso Eu me deparei Com microempresários Do meio terapêutico E nisso Eu conheci A Fátima Porque Enquanto isso Acontecia Eu falei Eu quero também Aprofundar Os meus conhecimentos Sobre magia Sobre bruxaria Que é um assunto Que eu já tinha passado Por vários cursos De cabala Eu queria entender Mais sobre magia Não conta pra ninguém Minhas duas irmãs São professoras de cabala Elas vão me entender Então E aí Num curso De bruxaria Eu conheci a Fátima E aí Primeira aula A gente precisa se apresentar Então assim É engraçado Porque todo mundo Eu trabalho com reiki Eu trabalho com Não sei por que eu trouxe isso Ah Gostei muito Se eu levar embora Você vai saber Gostei muito Me identifiquei Mas Nessa apresentação O que você faz Eu sou psicóloga Sou coach E aí a Fátima Acabou conhecendo O meu trabalho Ela tinha uma demanda profissional Porque ela tinha Um trabalho que ela faz Ela tinha várias ideias E ela precisava transformar Essas ideias em negócio E é muita informação E no coach E também na psicologia A gente aprende métodos De como transformar isso Em coisas Em negócio E aí a gente começou Um trabalho Então eu comecei a fazer Atendimentos para a Fátima E o resultado está aí Não é por nada não Mas a Fátima está babando ali Eu sou Aí assim Só O que chamou a atenção É que era uma coach Cabalista Bruxa Então eu pude me entregar Então Senão não me entregaria Você vê como que as coisas são Por que? Eu percebo Que tem vários terapeutas Que trabalham com A área holística A área esotérica E eles não procuram Eu já ouvi isso Estou dizendo de coisas Que eu ouvi E ouvi com frequência Ah eu até tentei Procurar um psicólogo Mas assim Eles acham que eu estou viajando Eles acham que eu sou louco Que é loucura Que é me dar remédio E parará E assim A gente sabe também Que tem muito psicólogo Que já acordou para isso Que já não pensa mais essa forma Mas ainda existem Os que são muito ortodoxos E eu não estou dizendo De certo ou errado Mas eu estou dizendo Que assim É muito difícil Você conseguir colaborar Com o seu cliente Ou com o seu paciente Se você não consegue Mergulhar nas profundezas Da proposta que ele tem Só um minutinho Não vou te cortar As pessoas O Wagner Henrique Que é nosso Tutor aqui Que você viu Que é o nosso Mestre Que é o nosso Como que é Karen? Embaixador Nosso embaixador Da TV Galáctica Às vezes confunde muito cabala Com a cabala negra Não sei ao certo Não, deixa ela falar Ah, é uma pergunta do Wagner Tá Então, cabala é cabala Né? Assim, não sou especialista Em cabala Tá? Mas sou uma profunda Estudiosa do assunto Né? Eu estudo cabala Praticamente todos os dias Desde os meus 23 anos Só que cabala negra Né? Tá muito relacionado Também à magia negra Né? A magia branca A magia cinza Então assim, cabala É basicamente Um estudo Uma sabedoria profunda De leis universais Que regem o universo A partir do momento Que você conhece Essas leis E você manipula Essas leis Com um propósito ruim Aí você tá Praticando algo Considerado negro A partir do momento Que você usa Pra fazer coisas positivas Isso é considerado Algo espiritualizado Algo positivo Então Essa confusão Ela tá muito mais Linkada a esse conceito De magia negra Posso dar um adendo aí? Claro O que que acontece pessoal? Nós existimos Nosso inconsciente Engraçado Todo mundo fala Magia negra Fala isso Fala aquilo Mas às vezes As pessoas batem a mão Nas costas da gente Fala eu te adoro Eu te quero Mas dentro da gente Nossa como é que esse cara Tem isso? Como é que aquela mulher Tem aquilo? Será que esse pensamento Não é negro seu? Quem faz Por exemplo A umbanda Fala Ai tem o lado esquerdo O lado direito Somos nós Que separamos Somos nós Que fazemos A maldade A nossa O nosso pensamento Que faz quem nós somos Eu tô errado Você que é psicóloga Exato E outra coisa O Jung Ele fala Sobre a nossa sombra Sobre a importância De a gente Identificar e acolher A nossa sombra Porque esse lado negro Ele está dentro de nós Na nossa condição humana O ponto é O que você vai fazer com isso? Você vai olhar Aceitar que ele existe E ter a nobreza De não permitir Que o seu ego Canalize isso No sentido de Prejudicar as pessoas Ou você vai negar Que isso existe Porque a negação Desse lado escuro É uma forma De se esconder De quem você é Também É verdade Então assim Nós temos esse lado escuro E cabe a nós Entender O que é isso E trabalhar isso Tem até uma frase Eu não vou saber Profundamente as palavras Mas ele diz assim Que nenhuma árvore Chegará Crescerá a ponto De atingir aos céus Se ela não tiver raízes Capazes de Alcançar as profundezas Do inferno Né? Então Vou deixar no ar Essa frase aí Para reflexão Olha que legal Que o Diego Anese falou A maldade Está no humano Tudo é necessidade Para o GNT Evoluir Exatamente A gente precisa evoluir E a gente só consegue evoluir Se a gente consegue Identificar onde Né? E a forma de identificar onde É reconhecer essa sombra Olha lá A Ana Glória Eu sempre peço a proteção Ao 72 Novo E assim Ainda sobre isso Da mesma forma Que existem os 72 Anjos cabalísticos Sim Né? Existem também os 72 Demônios E eles são Equivalentes Eles são extremo opostos Né? Será Qual será A mensagem que tem Por trás disso, né? Não sei Conta pra nós A mensagem que tem Por trás disso É exatamente isso Que o Jung traz Né? Que existe esse polo Né? Quanto maior a luz Eu sou capaz de gerar Maior a treva também E tudo vai depender Do que eu aciono Eu vou acionar O melhor Ou eu vou acionar O pior Com que lado meu Eu vou trabalhar É por isso que agora Esse ano Nesse finalzinho De ano Nós estamos aí Né? Que a mãe Nanã Né? Que ela tá na frequência Né? Então quer dizer Os 72 nomes Dos anjos Os 72 nomes Do ruim Então tá ali na balança Equilibra, né? Equilibra, né? Exatamente Você sabe que assim Existem momentos Que o nosso lado negro Ele precisa emergir Né? Tô dizendo que ele precisa Nos permitir sair Fazendo atrocidades Mas ele precisa aparecer Pra gente descobrir Que a gente não é perfeito Né? Então assim Como é que você descobre O seu ponto de desenvolvimento Sendo que você nem olha pra isso Você nega isso Você acaba gerando Um outro ponto de imperfeição Que é a arrogância Né? Então acho que Nanã Entraria também Né? Entendendo que momento Seria esse o apropriado Pra fazer isso emergir Ou pra fazer isso decantar Essa é a palavra? Ou que seja também, né? As máscaras vão cair Porque Xangô Entra com tudo O ano que vem, né? Junto com o Emanjá Lavando com as águas do mar Exatamente Então assim Não tem pra onde você correr Ou olha e trabalha Ou então vai ter problemas É lógico, pô E dizem, né? Que vai ser o eixo do ouro Que vai reinar o ano que vem, né? Algumas pessoas falam, né? E a gente não sabe ainda Porque é uma coisa assim Meio Muitas pessoas falando Então eu não posso afirmar Mas eu sei que a Nanã E a Emanjá tá aí Vai reinar o ano que vem Né? Então fala aí Na visão Existem várias maneiras, né? De se determinar O Eixar e gente Uma delas é um grande Itá Jornal dos Lúdios A outra é o primeiro dia do ano Dia da semana Correspondente ao Erixá Mas a linha que eu mais sério E mais sigo É voltado à astrologia Que é reinado pelo Sol E quem reina o Sol é o Oxalá E essa coisa de Xangô Pra mim também Vem muito por causa do 2020 Que é a carta do julgamento no caroço Sim Mas pra minha percepção 2020 é Oxalá Pelo Sol, né? O ácido do rei Que é o Sol Na astrologia E vai reger o ano Gente, não perca, hein? A Fátima vai estar aqui Falando sobre isso Que eu vou trazer ela aqui Já vou até anotar aqui Que isso é muito interessante É um assunto que eu adoraria Conhecer mais também Mas Não, gente A gente tem que anotar aqui Porque as perguntas Vem, inclusive Estou aqui preparado A Karen está na próxima Ela falou sobre a Kabbalah E ela vai estar falando aqui Que eu quero que ela fale também Na próxima E Agora que Você está Conheceu a Fátima Aconteceu tudo isso Você faz palestras Você vai em empresas Como vai ser agora A sua palestra lá Que vai estar reunido Um monte de gente Que eu sei que tudo isso Foi um trabalho Seu dedinho também Está envolvido nisso aí É Assim, o seminário também É tema das nossas sessões Semanais, né? Então Para explicar um pouco Da palestra Por que eu estarei lá? A Fátima é um case Isso tem a ver muito Com o talento A dedicação E toda a influência espiritual Que ela recebeu Para fazer esse trabalho Relacionado ao Hoje Chamado Sistema Radiônico dos Tronos Porque o que se iniciou Com a Mesa Radiônica dos Tronos Se tornou um grande sistema Linkando outras terapias E ela Ninguém melhor do que ela Para falar em uma outra oportunidade Sobre esse assunto Mas isso começou De uma ideia original Que teve muito planejamento Muita análise Muito pensamento estratégico Muitas tentativas Muito estudo E isso fez acontecer Então Essa palestra É uma forma De trazer ideias E alguns direcionamentos Básicos De como que a Fátima Fez Para transformar O talento dela E as ideias dela E todo o trabalho dela Em um negócio E poder Ser uma profissional Próspera nessa área Porque o que a gente percebe? Tem muitos terapeutas Hoje tem muito curso De muitas terapias Só que as pessoas Elas têm Alguma dificuldade De transformar Esse negócio Em uma fonte De renda efetiva E aí Começam a aparecer As frustrações Elas começam A estudar Se dedicam São extremamente talentosas Fazem a diferença Na vida das pessoas Mas pela falta De clientes Ou cliente que vem Às vezes não paga Às vezes não fideliza O cliente Ele vai embora A pessoa acaba Se desestimulando E chega um momento Que ela começa A questionar A própria competência Ela fala assim Será que eu não nasci Para isso? Será que eu não sou competente? E aí a pessoa retorna Para um outro contexto profissional Infeliz Impróspero E para de acreditar em si E às vezes O que está faltando É ela entender Como Quais são as estratégias Corretas Para ela transformar Todo esse conhecimento E talento Em um negócio Próspero Em que ela vai ter Um preço justo Pessoas que vão Pagar por esse trabalho Com gratidão Aquele momento Em que o cliente fala assim O dinheiro bem pago Então às vezes As pessoas Elas têm dificuldade De encontrar Essa pessoa Que vai dizer isso Por falta de estratégias Então a palestra Ela vai dar alguns caminhos Sobre isso Por isso que o nome Da palestra é esse Estratégias Para captação E fidelização De clientes E por que ela foi pensada Para terapeutas O seminário é para terapeutas E para não terapeutas E essas dicas E essas dicas Elas servem para qualquer Tipo de empreendedor Mas por que a gente Está falando do terapeuta Especialmente Porque a gente vê Como essa dor é frequente Entre os terapeutas Olha eu falo para você Eu sou quase uma pessoa dessa Mas só que Eu tive A Fátima sabe disso Eu passei Pela Rádio Mundial Passei por algumas TV e rádio Me separei da Karen Fiquei nove meses separado Aí Por acaso Eu fui fazer uma leitura Para a Karen Essa leitura Mostrou Que ela Não estava bem Num relacionamento Que ela teve E a gente acabou Se encontrando E nunca mais Se separamos Nisso Eu fiz Tenho sete cursos De reiki Tenho oito mesas Que eu trabalho Tenho Magnify Healy Apometria Toque quântico Quer dizer Antes da gente ter voltado Eu pensei O que eu estou fazendo Com isso Estive dois infartes E Eu vim Para a Karen Ela falou assim Não Dorin Você vai voltar Sem quem você era Eu era Dorin Hassan Todo mundo me conhecia Dança cigana Professor de dança cigana E de repente Nasceu o Wagner Dorin O Wagner Dorin É meu nome Wagner mesmo Dorin É o cigano Que eu amo Meu cigano Protetor Meu guardião Minha proteção E O que você está falando Parece que é assim Olha Você está falando O que eu passei Um tempo atrás E eu tive a sorte Da Karen Ser uma terapeuta Com a mesa Dos acturianos A Fátima Ter passado a magia divina Para a Karen Fazer para mim E aqui eu posso falar isso Que foi tirada As magias Seu Jorge Que era um pai de santo Que ele jogou o búzio Para mim E falou Olha está acontecendo isso Eu nunca imaginava Que o homem Podia ter Pombadinho E ele falou E ele falou Não Você tem aí Ela vai te ajudar Também sair dessa E eu acabei saindo Do buraco Então Não é vergonha Você procurar um terapeuta Na hora Na época Eu tinha vergonha De falar para a Karen Karen O que está acontecendo Eu não estou confiando Mais nas terapias Que eu faço Nossa E eu cheio Com a bagagem Assim Eu estava com a mochila Lotada De coisas De conteúdos E graças a ela Hoje Eu sou multidimensional Eu sou Eu sou discípulo Da Doriana Tamburini Eu fiz Olha eu acho Que falta dois cursos dela Mas eu fiz todos Minha parede Certificado E eu acho que não cabe mais Porque Eu falei Agora eu vou aprender Só que também Chegou um ponto Agora eu estou acabando De xamanismo Eles falaram para mim Olha Para um pouco Vai aprender um pouco Falar melhor Vai aprender um português Para você saber Tem pessoas que vão te entender Tem pessoas que não Seja mais calmo Se dedica Por exemplo A uma rede social A duas Por exemplo Eu me dedico a TV Galáctica Mas hoje eu estou muito apegado Ao meu Instagram Então Eu falo para vocês Que estão escutando O que ela está falando Gente Não é vergonha Vocês ir nesse seminário Escutar a palestra dela Porque olha Eu passei por isso Se não fosse A minha coach Karen Rodrigues Que ela Nessa hora Ela me deu uma força tremenda E não fosse A união dos terapeutas Porque a gente se une Você vê Ela foi procurar A Fátima Que é uma terapeuta também E as duas se uniram E passou para a Karen A Karen que foi fazer Magia Divina Para me ajudar E hoje eu estou aqui Graças a quem? Pois é Graças a todo esse Graças a todo esse suporte Que você teve E também você está aberto E você desejar isso Que bom Que bom que isso aconteceu Mas é muito triste Quando você vê um terapeuta Que ele fala assim Ah eu desisti Porque acho que não é para mim Isso não dá dinheiro Não é bem assim Não é bem assim Calma E assim A gente percebe Entre os terapeutas Que eles são buscadores mesmo São profundos buscadores De conhecimento É muito comum você ver Como você mesmo falou Um monte de certificados Agora o que eu faço Com tudo isso E às vezes a cabeça Está tão cheia É tão difícil Você transformar Excesso de conhecimento Em estratégia de negócio Porque esse é o ponto Então assim Agora eu tenho Todos esses conhecimentos E estou preparado Para atender essas pessoas Mas elas sabem disso Elas sabem Elas confiam nisso Como é que eu faço Elas saberem Como é que eu faço Elas comprarem o meu trabalho Como é que eu construo Uma imagem de credibilidade No meio Para que eu tenha clientes Para que eu seja próspero E aí começa o questionamento Mas será que eu não estou merecendo Será que eu fiz alguma coisa de errado Um monte de maluquice Que acaba sabotando Um trabalho que podia ser maravilhoso Então a palestra Ela foi desenvolvida Essa palestra Ela vai acontecer neste seminário Porque tem esse público Nesse seminário Então assim Vamos supor Você é uma pessoa Que está aí trabalhando Em uma profissão Que você não curte muito Que você já está esgotado Aquela empresa Com condutas Que você já não concorda muito Aquele chefe Que está ali Já elevando você A um pico de estresse Que a qualquer momento Você vai ter um piripaque Enfim Você está vivendo essa situação E vamos supor Que você esteja querendo migrar Aprender uma nova profissão E aí começam os questionamentos Caramba Mas será que eu vou ter cliente? Poxa Eu vejo um monte de terapeuta Com tanta dificuldade Calma Existe uma outra forma de pensar Existe solução Então assim Vá no seminário Porque no seminário Você vai conhecer várias terapias Várias alternativas De como se tornar um profissional Se você já é um terapeuta Vai no seminário Porque é um espaço Para networking É um espaço Para também divulgação Do seu trabalho É um espaço Para você se atualizar Aprender ferramentas Que vão valorizar O seu atendimento E também Porque vai ter essa palestra aí Para você atrair mais clientes E fidelizar os que você já tem Isso é maravilhoso Gente Se vocês imaginarem Como hoje Eu posso falar para vocês De boca cheia Que graças a Deus Eu achei que Quando eu voltasse Agora que a gente voltou Eu e a Karen Tem quase 3 anos Que a gente voltou Que eu falei Não, eu vou voltar Para a loja de celular Eu vou voltar A mexer com carro Vendia carro Eu comprava carro Não, gente Hoje eu estou aqui Na TV Galáctica Atendo as pessoas Sabe Eu faço uma coisa Que eu gosto Que eu amo Que é Cuidar dos pets Cuidar de terapia de casal Quebrar magia, né? É a área que eu gosto Então Isso tudo que você me falou Até me emocionou Como se você estivesse Descrevendo Como eu estava E como eu estou hoje Então eu acho que Muitos terapeutas hoje Não é vergonha Estar procurando um psicólogo Eu tive psicólogo Eu fui no psiquiatra Eu já sabia que não era remédio Porque assim, olha Quando eu era jovem Eu fui no psiquiatra Porque eu tive Epilipsia E todo mundo falava Que era uma coisa Mas era distúrbio espiritual Isso eu estou lembrando Que eu estou falando De psiquiatra, gente Mas foi quando eu era Antes de eu pensar Há 18 anos Tudo E no kardecismo Eles curaram espiritualmente Com água E era um distúrbio espiritual Quantas pessoas hoje Também tem um distúrbio espiritual Que às vezes Que é largar de ser um terapeuta É um distúrbio Exatamente Exatamente E assim Sendo muito responsável agora Eu não estou dizendo Que o remédio psiquiátrico Ele não deve ser administrado Existem os distúrbios psicológicos Mas assim Separar o que é E o que não é E quando existe um erro Que você chama uma coisa De outra coisa Você acaba sufocando um talento Um dom espiritual Porque você quer acreditar Num outro diagnóstico Então assim Ter essa certeza do que é E do que não é É muito importante Eu não Eu quis falar sobre isso Do psiquiatra Quando eu era jovem Eu nem pensava em casar Nem nada Era molecão E naquela época Minha mãe me levou Eu tomei remédio Uns 4 anos 5 anos Mas depois Graças a Deus Fui assim com a minha fé Com a minha vontade E agora Quando eu Eu atendo as pessoas Eu passo pra elas Olha Tenha fé Eu estou atendendo você Mas você Realmente quer isso? Você acredita No que eu estou te falando? É o que você está falando agora Passando a credibilidade Pra pessoa É Exatamente A pessoa precisa querer Acima de tudo A pessoa precisa querer Estar bem E às vezes Você não quer estar bem Por quê? Que será? De onde é que vem isso? É uma depressão? Ou é uma influência espiritual? Eu acho que a gente tem que E voltando a uma outra coisa agora E os extraterrestres? O que você tem pra me falar? Olha Eu acredito em extraterrestres Sim Entendeu? Sou criticada por isso Porque Meu Deus Você é uma psicóloga Eu sou uma psicóloga Que acredita em extraterrestres Experiência Não tive nenhuma Nunca Mas eu sou fã De filmes como Star Wars Filmes que Eu acho que eles Trazem um pouquinho De repente Alguma ilustração Do que acontece Em um outro lugar Eu acho que esse espaço Que a gente está Tem tantos outros lugares A serem compartilhados Eu não consigo acreditar Que não existam outros seres Por aí Eu sou totalmente leiga No assunto Mas qualquer pessoa Que fala sobre isso Me interessa muito Porque Eu tenho muita curiosidade E eu acredito Isso que é importante Bom A gente tem Três minutinhos Pra você falar Sobre o seminário Deixar Seus números De telefone Pessoal Quem não conseguir pegar Não tem importância É só chamar o Dorin Que eu passo o telefone dela E os contatos Então tá Pessoal Vocês podem me encontrar Especialmente no LinkedIn Que hoje é a rede social Que eu tenho maior atividade Pelo meu nome completo É Kelly Com K2L e Y De Senalira E o meu Lá você consegue me mandar Uma mensagem A gente consegue trocar Uma ideia Estou à disposição Então se você quiser conhecer Um pouco mais Sobre o meu trabalho O LinkedIn É o melhor caminho Estarei no seminário Então se você preferir Falar comigo pessoalmente Vai ser um prazer Estar com você Tirar suas dúvidas Entender um pouco Do seu cenário E aí de repente Quem sabe Por que não Pensar em estratégias Para desenrolar Com você também Muito obrigado Volte sempre que quiser Seja bem-vindo Na TV Galáctica Obrigada Porque aqui é uma energia Maravilhosa E pessoal Só um minutinho Vou tomar uma água Já volto já Não sai daí A Karen Rodrigues Está entrando aí Até logo Gente Tchau Obrigada Boa noite Boa noite Como fala a Karen Voltamos Estamos de volta agora Com o programa Que está o Cósmico Hoje Com a Karen Rodrigues Aí gente Que vai estar No seminário Também lá Vai estar Falando sobre tudo E hoje gente Já que vocês viram Que ela estava ali De fora Seja bem-vinda Meu amor Um beijinho Jornal Nacional Wagner Boni Karen Bernardo Não eles separaram Não pode Não pode Não pode Eu queria que você falasse Um pouco Que eu vi você na hora Falando sobre a cabala O que você tem Para falar Para o pessoal Que eles estavam falando Sobre a cabala O Wagner Henrique Inclusive Nosso mestre Ah então Na nomenclatura Da ufologia Deixa eu dar um salve Aqui para o pessoal Da Fátima Morar no Instagram Compartilhem Está fraquinho Isso aqui Pode chamar mais gente Para participar Então Na nomenclatura Da ufologia A cabala negra Ela é o sistema É o sistema Que comanda o mundo E ela é um sistema Negativo É um sistema Que aprisiona As pessoas Na matrix E elas usam De energia Muito ruim Deletéria Para aprisionar A gente Nas mentes Nas consciências Para que a gente Atue sempre No nosso lado negativo Da escassez Do medo E aí as pessoas Se tornam Pessoas As pessoas Pegam aquele lado Sombra dela Ela se torna Uma pessoa pior Então ela entra Naquele lance De depressão Invejo Orgulho Arrogância E isso É a cabala negra E a gente É escravo Desse comando Planetário E a gente Que trabalha Com as terapias Que despertou A consciência A gente É uma outra Vertente Que está derrubando E desmascarando Esse povo E a cabala preta Ela comanda tudo Ela está dentro Dos governos Dos bancos Do lado financeiro Da parte De medicina A farmácia Ela é uma É uma questão É a pior que tem Hoje você toma Um remédio E esse remédio Ele tem 10 mil Contra indicações Ou seja Você está curando Uma Quer dizer Você não está curando Você está melhorando Uma causa E piorando Outras vintes E assim É o ciclo Da pirâmide deles Então isso é a cabala negra Que não tem nada a ver Com a cabala espiritual São nomenclaturas São nomes Veja bem A cabala negra Que a gente fala Eu chamo de governo No culto negativo Os iluminatis Por exemplo Os iluminatis Muito tempo atrás Eram povos iluminados E aí a cabala negra Esse povo negativo Pegou esse nome Para eles Ou seja Os iluminatis Viraram negativos Por exemplo Os kumaras Os kumaras Eram deodades Eles eram deuses Que caíam do céu E hoje Quando você pega Um kumara Isso você vai ver Na nomenclatura Dos arqueólogos Kumara é um demônio Então São nomenclaturas O que ela estava falando Era a cabala mística A judaica Especialmente A judaica A hermética A hermética E a judaica Eu não entendo nada Eu não entendo dessa Mas isso é bem interessante É Por isso que ele falou Ai a cabala Eles adotam esses nomes Para realmente prejudicar As pessoas não irem para a luz Foi o que aconteceu com Lilith Lilith Ela era a primeira esposa De Adão E ela não quis Se subjugar Ao ato masculino A ser subjugada Então ela caiu fora E veio a Eva Aquela que tem que obedecer o homem E a Lilith Hoje ela é adorada Como um demônio Só que na realidade Ela não é demônio Então tem toda essa trama Que eles vão pegando os nomes E manipulando para o negativo Mas aí é a explicação Muito boa a explicação Karen Agora vamos voltar aqui Aos seus 40 anos Quando você voltou do Chile Que a gente tinha falado Que você voltou para cá Tinha acabado todo o relacionamento Aí você largou tudo A clínica A clínica A clínica E começou a ser terapeuta Que nem ela falou E você não desistiu Vamos continuar Olha Eu não desistiu Foi muito doida a minha jornada Porque eu trabalhei 19 anos Bem sucedida Para guardar um dinheiro E sobreviver dois anos Ou seja Cara Como é que você se mata De trabalhar 19 anos Para ter dinheiro Para parar de trabalhar dois anos É incoerente isso Meu dinheiro acabou Porque eu tinha uma vida boa também Eu podia ter durado uns 4, 5 anos Eu estava acostumado Com outro padrão de vida Quando eu voltei para o Brasil Eu voltei como na frente Outra atrás E tinha uma casa E quando você está Numa consciência elevada Você acaba perdendo um pouco A base da sua sobrevivência Então eu ficava o dia inteiro Canalizando Recebendo informação Dos seres extraterrestres E me desconectei totalmente Da materialidade Isso junto Vem a parte financeira Se naquela época Existisse uma Kelly Com certeza Eu ia precisar Do auxílio dela Porque Eu tinha várias Formações terapêuticas Na qual hoje Eu não uso elas Como eu vinha Da área da medicina Eu me formei muito Na parte da Da terapia De medicina Então eu me formei Em biomagnetismo Eu fiz todo o protocolo Da doutora Ruta Clark Então era mais voltado Para a saúde Integrativa E que Hoje eu não gosto Eu não curto E nesse momento Eu queria muito fazer Mesa radiônica Certo E eu fui estudar Mesa radiônica E aí eu adorei Porque tinha tudo a ver Com o que eu O que eu gostava O que eu acreditava Mas eu já não tinha Mais a grana Para pagar os cursos Então o que que eu fiz Eu comecei a estudar Em casa E naquela época Eu não tinha dinheiro Então eu roubava A internet do vizinho Eu estava bem nessa vibe Gente Eu era bem pobrezinha Eu não tinha como lidar Porque eu já estava Desconectada da terra E acabou meu dinheiro E minha família Não queria que eu Fosse terapeuta holística Porque eu tinha esse preconceito Naquela época Era um pouquinho Mais difícil que hoje Hoje o terapeuta holística Ele está em alta Porque as pessoas Começam a perceber Que o corpo Não é só matéria É energia E a energia Ela tem que ser cuidada Mas naquela época Não se falava disso Mal se falava De quinta dimensão Mal se falava De frequência vibracional Mal se falava De corpos multidimensionais Se você fosse Numa palestra De corpo multidimensional O pessoal Ficava O que você está falando Então naquela época Eu tive que estudar Em casa Foi um período Que eu acredito Que nada é por acaso Foi um período Muito bom No qual eu comecei A realmente querer O que eu estava fazendo Me foquei nisso Minha família Não me apoiou Normalmente a família Ela apoia Quando você está Sem grana Te ajuda aqui Te ajuda ali Muito pelo contrário Eles fecharam as portas Para mim E eu sozinha Me desenvolvi Dentro da ufologia Em Dori Por isso que a Doutora Gilda Moura Ela Ela começou a fazer Esse processo Dos contatados Porque ela viu A minha desenvoltura E da Liliane E da Liliane E a gente Era muito sozinha E naquela época A gente tinha um pessoal Que brigava com a gente Na ufologia Que era A ufologia Causuística Que é aquela Que desce a nave Sai a Tzinho Tem foto A gente não A gente canalizava As coisas de ET Então as pessoas Achavam que a gente Era doido Eu acho que você é louca Tá comigo? Tá comigo? Então era muito complicado E naquele momento Eu recebi informação Muito De ciência De física Da nossa ciência Eu explicava Umas questões Muito complexas Hoje quando eu falo É normal Mas naquela época Não Então o que eu resolvi fazer? Não tinha dinheiro Não tinha como Me expressar Não tinha marketing digital Apesar que minha prima Me deu um curso Que ela pagou na época Dois pau Que se fosse hoje Uns 20 mil A Pamela Ela falou Assiste isso Então nesse curso Daquele momento Eu aprendi a fazer blog Aí eu comecei a escrever Nos blogs Hoje está bem antigo Meus blogs Estão bem paradão Que é Energia Limpa Orgonite Energia Limpa E Orgonite Energia K E aí eu comecei a escrever Minhas doideiras Só que gente Eu não falo Eu não escrevo direito Português Não escrevo mesmo Porque eu sou bem doida Eu estudo em espanhol Então Mistura as palavras Então às vezes eu escrevo Como se estivesse escrevendo em espanhol E as pessoas falam Meu você escreve mal pra caramba Ok É o que tem pra hoje E eu tinha Eu precisava de alguém Pra corrigir Os meus textos E naquele momento Eu fiquei amiga De uma jornalista Que ela fazia No começo ela fazia de graça Depois ela começou a cobrar E nisso eu comecei A escrever nos blogs E aí o meu nome Começou a ficar conhecido Só que gente Eu estava muito desconectada Daqui da terra Quando eu conheci o Dorinho Eu ainda estava desconectada Ele que me ajudou a terra E aí o que acontece Aí eu começo a palestrar Viajar no mundo todo O Brasil todo Pra falar dessas minhas conexões Extraterrestres A coerência Eu acho que eu sempre tive Então eu tinha locais Que eu não falava Da onde vinha As informações Eu só jogava informação E alguns locais Eles eram mais abertos E eu falava Olha isso aqui Eu canalizei De seres de Vênus Eu sou uma canalizadora E tem aqui a tecnologia E aí essa tecnologia Eu consegui colocar Nos organites O organite que eu fabrico O nosso amigo Tá aqui do meu lado Tá falando comigo Que você Quando o Ilka Veio trazer a informação Pra você Porque ele tá aqui Agora Você deu um sinal de vida Aqui Há muito tempo Que ele não vinha E como foi A primeira vez Que você viu Sentiu o Ilka Na sua vida O S.D.R.S. Eu era empresária De sucesso Como eu falei E eu ia muito Pro Mato Grosso Lá no Projeto Portal Isso daí eu contei Na vez passada Aí a gente fez Um trabalho No Projeto Portal Que o Urandir falava assim Vocês vão de 9 em 9 Aí tinha uma luz No meio do mato Vocês recebem essa luz Vocês vão ter 9 anos De sorte Cara Eu tava lá No Projeto Mato Grosso do Sul E minha secretária Me liga Dona Karen Volta urgente Pra São Paulo Porque a Vigilância Sanitária Veio aqui E lacrou tua clínica E eu tinha acabado De fazer esse trabalho Eu achei estranho Mas eu voltei Pra São Paulo E eu tenho espaço De 500 metros Hoje eu uso Só dois andares Mas eram três O terceiro andar Que era onde a gente Atendia As massagens Não fazia os procedimentos De microcirurgia Uma das salas Era de madeira E a recepçãozinha também Porque era bem mais Aconchegante O piso E aí eu tive que mudar Por porcelana Por piso frio A lei da Vigilância Sanitária Naquele momento Também tinha acabado De mudar Eles pediram Pra colocar aqueles Canos externos Eu estava meio atrasada Então eu tive que arrumar tudo O que aconteceu Eu contratei uma empreitada Pra fazer de noite Pra fazer rápido E eles liberarem Porque eu tinha pacotes Vendidos O meu público Era um público A Então ficava chato Eles esperarem Dez, quinze dias De reforma E aí eu corri com isso O que aconteceu O negócio foi atrasando Atrasando Eu me estressei Catei minha filha Eu fui pro Chile Descansar E na época era inverno Então eu fui esquiar Com ela no Chile Quando eu chego no Chile Eu acabo conhecendo Um contatado Que eu adorava Essas coisas E aí a gente Começa a se relacionar Quando eu volto Pro Brasil Aí eu já estava pronto O meu espaço Eu ligava na Vigilância Vem liberar Vem liberar E as mulheres nada E eu vou lá Lá no centro Acho que é Maria Paula Dou um barraco lá E volto pra cá E o pai da minha filha Que era o médico responsável Que assinava a documentação Da minha clínica E falou Você é louca Agora elas não vão vir Porque elas são sacanas Eu falei Cara, eu vou na televisão Vou denunciar Essas duas sacanas aí E fico com muito ódio delas Eu sei que elas Elas voltaram Elas liberaram Mas nisso Eu também fiquei preocupada Porque eu fui realmente Fazer um barracão Onde elas ficavam Imagina Ela faz barracão Aí eu fui andar Num parque Que tem aqui do lado Foi a primeira vez Que uma consciência fala Intracraniano Na minha cabeça E a consciência Fala bem assim Você vai começar A tua missão agora Desse jeito Só que tua missão É com a Mônica E com a Lili A Mônica é uma amiga Que eu tenho Que eu tenho Que elas vieram lá Do Projeto Portal Eu Missão Que que tá louco Eu tô falando Com a minha cabeça mesmo Aí ele pega E me passa A minha missão Que eu deveria fazer E ele fala assim Pra você saber O que eu tô falando A verdade Era numa segunda-feira Que eu fui andar Tá E quarta-feira Meio-dia Em ponto A sua clínica Vai estar liberada Tá Aí eu peguei Falei Que doido Aí eu peguei Contei pra minha filha Aí a minha filha Pega e liga pro pai E fala assim Papai Agora a mamãe Tá doida de vez Ela Tá escutando voz Aí o que que eu fiz Eu liguei pra minha secretária E falei Olha Abre a Corp Design Meio-dia Na quarta-feira Já começa a ligar Pros clientes E começa a remarcar A agenda dos médicos Dos fisioterapeutas Tal Que nós vamos começar A trabalhar Tudo bem Aí o pai da minha filha Me liga Cara eu não vou preso Por tua causa Você não pode fazer isso Tá lacrado Eu falei Meio-dia tá liberado E meio-dia liberou As meninas vieram O pai da minha filha Quase caiu pra trás Só que quando essa consciência Falou comigo Eu achei que era Jesus Jesus falou comigo E a consciência Ela depois Ela voltou E falou assim Não se relaciona Com o fulano Que você conheceu No Chile Porque ele é Mago negro E ele vai te fazer Muito mal Só que aí A paixão Falou mais alto Eu me relacionei Com ele E de fato Ele foi Aquela Como é que a gente Pode falar Relacionamento abusivo Ele tirava Minha autoestima Ele era um cara Péssimo Ele era um Um cara horrível Não dá nem Não gosto nem de lembrar Dessa parte É que você começou A ter bom gosto De cinco anos pra cá Enfim Aí eu vou Vou morar com ele No Chile Por um tempo A gente volta pro Brasil Faz uma jornada Porque ele também Era terapeuta E ele vendia os cursos dele Aí eu ficava Acompanhando ele Mas aí Tipo Eu consigo me desvincular dele Quando eu volto pro Brasil E quando eu estava Separada dele Que vem já o contato De De um holograma Vinha uma imagem Do planeta Terra A grade planetária E eles me contando Tudo que eu tinha que fazer Naquele momento E daí eu começo a escrever Né Era tudo direcionado O que eles me passavam E eu escrevia E era muito louco Porque eu dava cursos De fazer Era Cursos de fazer Orgonite Mas na realidade Era uma expansão De consciência Né Karen Mas Como nasceu Esse Orgonite Você dava curso O que que é um Orgonite Hoje Então Na realidade é assim Esses seres Eles tinham que se expressar Tecnologicamente Através de cristais E bobina tesla Né E A única maneira De eu expressar isso De eles colocarem Frequência onde vibração Era fazendo Orgonite Porque não tinha Outro material Né E aí eu comecei A fazer os Orgonites Os Orgonites Que eu fabricava Eles tinham uma frequência De expansão De consciência Toda aquelas Aquela Aquela cabala negra Que interferia Na consciência Das pessoas Era liberada Através das frequências Dos Orgonites Só que eu sei Que a cabala Cada vez mais É apertando o cerco Apertando o cerco E cada vez mais É recebendo upgrades Né Desses Orgonites Então quem comprava Meus Orgonites Eram pessoas Que queriam isso Abria a pineal Mas não é essa abertura De pineal Que as pessoas buscam Hoje Tomando ayahuasca Eu quero ver espírito Não era isso gente Era expansão De consciência mesmo Pra pessoa Ela se entender Se reintegrar Com ela mesmo De pegar os seus potenciais Latentes E colocar A tona Mesmo sua missão de vida Porque hoje está na moda Ai Qual que é a minha missão de vida De vida De onde eu venho Através dos Orgonites A gente conseguia fazer Esses upgrades Nas pessoas Né Consegui Até hoje eu consigo Mas naquele momento Que veio essa informação Era pra As harps Não atuarem Nos nossos cristais De apatitas Da pineal Era pra pessoa Ficar mais integrada Com os corpos Multidimensionais dela Não ser chipada Implantada Numbral E ter um pouquinho Mais de Entendimento De técnicas Que eram apresentadas E ainda são Que na realidade Não colaboram Com a evolução Muito pelo contrário Elas vão Levando as pessoas Pra trás Tem muita técnica Infiltrada Nas terapias holísticas Que elas Não são da luz Que elas são Negativadas E a minha missão É realmente Fazer a pessoa Com que ela entenda Esse processo Entendeu? Mas veja bem O Orgonite Ele é feito Por que o pó de ferro? Porque assim Olha A gente está Num planeta Eletromagnético Ele é elétrico É magnético A gente tem isso No corpo também A gente é elétrico E magnético É pra você Trabalhar com tecnologia Você precisa De alguns elementos E o metal Ele é um condutor E ele também É receptor De informação Então por isso Que precisa Do pior elemento Dentro do Orgonite Pra ele captar Essa energia negativa Ele capta E ele é um condutor Certo E qual o trabalho Do cobre? O cobre é assim Dentro da física E da ciência humana Se a gente trabalha Com bobina Eles falam Que a gente piora O campo eletromagnético Que a gente amplifica O que está distorcido Certo Né? Mas dentro do Do propósito Dos Orgonites Isso gera o zão Tem que ser Tem que ter Um circuitinho De cobre Pra ele Fazer O piezo elétrico No cristal E gerar É o ponto zero Que a gente fala O ponto zero É onde ele Alinha Todos os elementos Elétrons Prótons Quartos Gams E ele consegue Requalificar Pra que isso Se torne Kit Prana Porque ele trabalha A nível De éter Né? Sim O éter Ele é Ele é um campo Que ele não precisa De eletro E nem magnético Ele permeia Ele é uma força vital Que tem no cosmos Então o Orgonite Ele traz Essa força vital Para o ser humano E aí ele tem Uma carga Ele tem uma carga De energia Mais positiva Para a vida E é físico Ele não é energético A gente está falando De coisa física Mas dentro Da ciência tradicional Que a gente tem Que é muito materialista Outro dia eu estava Até debatendo Com o Cosminho Porque o Cosminho É engenheiro elétrico Ele falou Não faz bobina Porque você vai piorar O campo da pessoa Mas precisa da bobina Porque é uma outra Configuração De frequência Ou de vibração É isso que as pessoas Não conseguem entender Dentro da ciência Tem muito cientista Que está falando mal Dos Orgonites Porque se for na lógica Da fisicalidade Daqui Realmente Com o material Que a gente usa É para piorar A frequência Mas não piora Muito pelo contrário Se isso fosse ruim O Orgonite Não estaria crescendo Tanto No mundo todo Hoje Quase praticamente Todo mundo tem Orgonite E as pessoas Que fazem Orgonite Fazem cada vez mais E vendem mais Por quê? Não é modinha É uma coisa Que realmente Dá resultado O cristal Por que o cristal? O cristal é o maior Pendrive do universo Então ele capta Tudo a frequência Que necessita Para transmutar A energia negativa Então é uma mistura Dos componentes Aí a gente pode entrar Na técnica Reichiana A técnica Reichiana Não usa cristal Ela usa outros elementos Que é metal E madeira Que aí comprime E você consegue Trazer o bem estar Aqui no cristal A gente potencializa Mais ainda O campo energético Tesla já fazia isso Ele trabalhava Com o campo Ionizando Ele aterrava Trazia Todos os Componentes Do cosmos E gerava A energia Mas a energia elétrica A gente está falando De energia vital Certo Então o Orgonite Ele traz Energia vital E eu vou te falar Uma outra coisa Por que escutar As músicas Os decretos Que eu vejo Você escutando Qual é o significado De você estar escutando Na hora que está fazendo Os Orgonites Porque é o seguinte Quando a gente trabalha Com frequência Onde vibração Existe um campo E esse campo Ele é ondular Ele tem ondas Então Para ele criar Eficiência Ele precisa De perturbação Que é a frequência Hertz Que é também Parecido com A frequência Schumann Precisa de batidas Pum, 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 pum E essa batida Que vai gerar A onda E a onda Que vai trazer Informação Da frequência Então se a gente Está construindo Um Orgonite Precisa criar Um campo Vibracional Com frequência Elevada A gente que está Num lugar urbano Como São Paulo Que tem muito Campo misturado Precisa preparar O ambiente Que você está fazendo O Orgonite Então a música Ela tem Esse poder De regenerar E de requalificar Teus chakras E a música Ela tem que ser Correta Não adianta você Colocar uma música Que ela não vai Acionar Os teus chakras Colocar você Em coerência Certo Inclusive você faz A pirâmide A pirâmide Porque a gente Tende Inclusive a natureza Ali sagrada Está falando As pirâmides Eram um tipo De instrumento Para atrair energia Como os Orgonites Olha A pirâmide Ela é o seguinte Ainda é um enigma A gente tem Assim Um pouco De informação Sobre as pirâmides Ela tem Os quatro lados A pirâmide Ela tem um formato Que ela É um cone Que ela Atrai No nosso campo Eletromagnético Ela atrai Os neutrinos Só que dentro Da pirâmide Ela tinha que ser Feita de cristais Dentro das pirâmides Existiam cristais Moídos Misturado Com ouro E colocado Nas paredes Como se fosse A resina Porque a resina Ela é só Para comprimir o cristal Mas eles usavam Tipo um barro E aí realmente Eles conseguiam Fazer a transmutação Dentro da pirâmide E a pirâmide Ela tem uma forma Que ela é uma fórmula Que ela é o princípio De tudo O universo Ele é geométrico Ele é inteiro Geométrico E matemático Então a pirâmide Ela é uma Forma geométrica Que ela é uma Receptora E transmutadora De energia Como o círculo Ele faz a criação A bola Ela cria A flor da vida Ela tem todo esse Mecanismo de criar A fonte A luz Tudo é feito Através do círculo Karen Essa pirâmide linda Que a gente está aqui Inclusive que a gente Vai ter o evento lá Ela te ajuda Inclusive vamos entrar lá No seminário agora Eles te ajudam Com a conexão Com os acturianos Me conta Porque eu sei muito bem Que através das pirâmides Você como uma felina Porque quando eu conheci A Karen Eu enxergava ela Como uma felina Enxergava sim Que eu falei Do ser prateado Que eu via com ela E como que influiu Ela na sua conexão Com os acturianos Na realidade é assim Os acturianos Eles não precisam De nenhum artifício Para se comunicar Com a gente O que que eles precisam Você está aberto A receber as informações Dele Tanto que o Dorin Estava lá No evento Da doutora Gilda E uma menina Foi lá Ela recebeu a informação E ela simplesmente Vomitou um monte De informação De tudo que eu venho Falando há cinco anos Quase que eu caí para trás E coisas assim Que eu não falo Em TV Eu só falo em cursos Então eu falei Meu, essa menina Está sabendo muito Ou seja Não precisa de pirâmide De Orgonite O que precisa É a sua vontade De expandir Sua consciência Como existe interferências Nas grandes metrópoles Familiares Religiosas Econômicas De tudo quanto é tipo A gente precisa De dispositivos Para ajudar a gente A se melhorar Mas não é ele Que vai resolver O teu problema Mas ele vai te conectar Então a pirâmide De Orgonite Uma pirâmide De cristal Eles são Conectores De você Com uma outra dimensão A gente consegue Sair da terceira dimensão E ir para um tempo Desdobrado Que é a quarta Onde está lá Todos os seres Espirituais Tanto que eu comecei A ler Orgonite E do Orgonite Eu passei para a bola De cristal A gente abriu Minha pneu Assim de um jeito Eu comecei a ler Bola de cristal Mas eu li Orgonite Lembra? Você fez um parecido Com a bola E eu li Orgonite Quando a gente começou O Wagner Henrique Está perguntando Assim Sobre as formas Se muda alguma coisa Nos Orgonites Muda tudo Muda É assim Os Orgonites Os que eu faço Os que as outras Pessoas fazem Eles Dependendo da forma Geométrica Ele é para uma finalidade Se você quer limpar Um campo maior Um lugar maior Tem que ser piramidal Porque ele consegue Abranger um toro maior As bolachinhas Já são para você Colocar na bolsa Dormir embaixo Do travesseiro E por aí vai Então as formas Geométricas Elas são importantes Sim para quando você Está construindo Um dispositivo energético Porque ela está Em coerência Com o cosmos Com o universo A gente está captando Energia positiva Cara E eu percebi Agora Olha gente Ela que fez Para mim O tetra healing É uma ferramenta De lucina Ela agora Também está mexendo Com o japa mala Olha só gente Ela fez Eu trouxe do Chile Com os sete chakras Eu falei Faz um japa mala Para mim E ela Eu vou explicar O japa mala É o seguinte Aqui ó Segura até Eu vou parar De fazer atendimento Ano que vem Vocês sabem né E o que que acontece Eu atendo Muitas pessoas De tudo quanto é linha Espiritual E quem não É espiritual O que eu percebo Nos meus atendimentos Que as pessoas Estão muito desconectadas De si mesmo Por que? A nossa vida é agitada Então a gente vai No piloto automático Então a pessoa Se desconecta total Isso é normal Até eu Às vezes me pego nisso Então O que que precisa Exercitar um pouco De aquietar a mente Qual que é a maior doença Hoje do planeta terra Das pessoas Depressão Angústia E Ansiedade Isso daí Te desconecta total Do divino Do perfeito E de tudo na tua vida Dos pilares Da sua vida Porque uma pessoa Angustiada Uma pessoa com depressão Ela começa a se tornar Uma pessoa chata E pesada Uma pessoa Ansiosa Também Então começa A ter conflitos De trabalho Familiares Enfim E a pessoa Não consegue Se centrar Pelo estilo De vida Que ela leva Então o que que Eu tava fazendo Pros meus pacientes Pacientes amigos E familiares O japamala É uma técnica Que ela vai te conectar Com você mesmo É uma técnica Muito fácil Gente Ela não tem nada De diferente De novidade Não é uma técnica Milenar Que os monges Tibetanos Os hindus Também Eles praticavam Falando palavras De poder Que são os mantras Sagrados Aqui eu tô ensinando A pessoa A se conectar Com ela Mesmo Então eu ensino As pessoas Falarem palavras Que elas adoram Frases quânticas Exemplo As pessoas adoram Reclamar Quando você reclama Você cria um campo Energético Tão negativo Tão deletério Que a tua frequência De prosperidade Ela vai pro ralo Porque você só tá reclamando Você tá dando poder Pro ruim Não tá dando Pro teu potencial O que é bom Então se você reclamona Que eu tenho Bastante paciente Assim Eu falo assim Vamos mudar O teu padrão Então a gente Por repetição A gente consegue Aprender com a gente Mesmo Então a pessoa Com o japa malo Eu dou frases E ela fica lá 108 vezes Repetindo frases Na qual ela vai parar De reclamar E vai transformar Aquilo em coisa Positiva É uma ginástica Mental E é o momento Que ela vai parar Pra ela Poder se conectar Com ela mesmo Aquietar A mente Porque problema Todo mundo tem Se a gente for analisar A mente Das pessoas Bem sucedidas Não tô falando milionários Mas pessoas bem sucedidas O que elas fazem? Elas têm hábitos Elas acordam 5 da manhã Mais cedo Pra fazer as coisas Que elas querem E todos Pelo incrível que parece Eu fiz essa pesquisa Todos meditam Então se a pessoa É ansiosa Ela não sabe meditar Então o japa malo É um exercício Pra ela aprender a meditar Então tá na moda O pono pono Ela vai fazer o pono pono Sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato E você faz isso Na hora que você acorda Você já não vai acordar Nossa eu tenho que fazer isso Aquilo Você vai aquietar Você vai trazer Um campo vibracional Muito mais organizado Seu dia vai ser melhor E aí sim Vocês vão começar a perceber Que a gente não é só matéria A gente é energia E a energia Quem manda É a gente Então a gente recria Uma informação mais positiva Pra vida Desse meu paciente E aí eu tô fazendo Uma jornada do japa mala Ensinando as pessoas Usarem o japa mala Vendendo um japa mala Baratinho De madeira Com um vídeo Com vários ebooks Com programações Pra sua mente Através do japa mala Gente eu vou falar pra vocês Eu mesmo Eu tava andando Um pouco nervoso Tudo Aí eu tenho o costume De acordar as 5 da manhã Aí eu pego meu japa mala E eu fico lá Contando E eu nunca fui Pra mim é Eu chamo de terço também E tô ali É terço também Tô aqui ó Tô aqui Tô aqui E vou rezando Vou falando do meu jeito Não do jeito Eu sou todo atrapalhado Eu acho que eu sou O aluno da Karen O mais rebelde que tem Mas eu faço do meu jeito Tô lá Por exemplo Ela põe um negócio Eu falei Não eu quero que você coloque Do chakras E eu falo uma outra coisa Pra vocês Um testemunho A Karen gente Ela anda assim Parece que ela acorda Pisando em ovos Em pena Por exemplo Sabe aquelas velhinhas Que fica tricotando No sofá Assistindo filme Agora hoje Nós tava assistindo filme Hoje Ela tá lá Montando japa mala Sabe a coisa mais A coisa mais linda Ela tá lá E com aquela energia Maravilhosa E ela fica com aquelas músicas Às vezes eu falo Meu amor O que que tá acontecendo Às vezes Ontem Era duas da manhã E ela tava lá E tá aí aquela música E eu falei Vamos dormir E eu não consigo dormir Sem ela estar do lado É uma coisa assim Louca E daqui a pouco Eu vejo ela lá Com o japa mala Acaba de fazer Ela tá com o japa mala Do lado Eu falo O que você tá fazendo Amor Nada Montão Só um minutinho Aí ela acaba lá Começa a contar Ah é um vício Eu gosto muito de arte Eu fui muito reprimida Pela minha família Porque eu tenho um lado direito Super desenvolvido E eu gosto muito Da coisa artística Acho que é por isso Que eu faço os organites E tal E aí eu fui comprar Os japa malas Pra dar pros meus clientes Mas eles eram tão feios Como eu sou designer também De joias Falei Eu vou fazer os meus De madeira Que é importante Tem que ter os elementos naturais E aí eu comecei Eu fiz alguns Gostei E agora virou vício E agora eu pedi Pra ela fazer pulseira Gente Hoje mesmo Eu cheguei nela Falei Olha eu quero uma pulseira assim Uma pra combinar com o relógio Outra pra combinar com o outro relógio Porque também sou fresco Sabe Então Olha o Ariel tá aqui Beijo Ariel Tá aqui no Youtube Me assistindo Beijão Nossa amo esse menino Então Agora vamos voltar pro seminário Porque a gente não tem muito tempo Fala um pouco sobre sua palestra A conexão com os acturianos É o seguinte A Fátima Moral Ela é minha amiga E ela tá Ela desenvolveu um seminário Muito legal Que é o primeiro seminário De terapias holísticas Em São Caetano do Sul A cura do terceiro milênio E tá cheio de palestrantes Muito bacana Então vai ser dia 7 do 12 Das 8 da manhã Às 17 horas Vai ter uma turma E depois É tudo num dia só Né Fátima Isso Então vai começar a palestra Tá aqui em ordem Não Tá Eu vou só passar os palestrantes Nós vamos ter lá O Celso Zimmon Que ele vai falar Sobre os florais da mantiqueira Maravilhoso Eu recomendo vocês A própria Fátima Moral Que ela vai falar Da radiestesia E os orixás A Fernanda Alfonso Ela vai falar Da medicina tradicional chinesa Só terapeuta Só terapeuta de ponta O Javier de Menezes Que é escritor Também Ele vai falar Da leitura Das mãos e pés Eu Karen Rodrigues Que vou falar Conexão com os Acturianos A Kelly Lira Que tá aqui com a gente Que ela vai falar Sobre Estratégias de captação Fidelização de clientes Para terapeutas Eu acho isso muito importante Porque eu tenho muitos alunos Que também Ficam com essa questão Como é que eu vou sair De um emprego Que eu ganho tanto E virar terapeuta E viver com pouco Porque essa é a mentalidade Então eu acho Que vai ser muito bacana A Kelly Lira Explicar pra vocês Como que a gente pode Captar Ela é uma coaching Ela vai direcionar vocês Sempre pro melhor O Wagner Dorin Que é terapias holísticas Para animais E o Walter Niebla Que é a foto Kirlian Registro fotográfico Dos corpos físico Mental Emocional E espiritual Só tem gente de ponta Eu recomendo pra vocês Se vocês quiserem O local Vai ser no auditório Avenida Presidente Kennedy 3.500 São Caetano do Sul São Paulo A organização Quem tá fazendo É a Fátima Moral E o apoio É o Bright Solution Corretora de Seguros Bom O evento Será realizado Dia 8 Às 17h Com intervalo Dia 7 Tá errado no site Dia 7 Das 8 Às 17h Ah, desculpa O evento será realizado Às 7 De dezembro Das 8 Da manhã Às 17h Com intervalos Para Coffee Break Certificado Sorteios E brindes E eu vou passar O contato Da Fátima Pra quem tiver interesse Desse evento Que vai ser muito bom Vocês entram No site FátimaMoral.com.br Barra Seminário Sem acento Vou repetir FátimaMoral.com.br Barra Seminário Eu acho que vai ser incrível Você pode falar o valor? Pode Qual é o valor? A gente tá no segundo lote Segundo lote É... Tá 110? Só isso? Só isso Tá 110 reais Tá super barato Hoje com 100 reais Você não faz nada No supermercado Você vai ter conteúdo De ponta Vai conhecer pessoas Como a Kelly Lira falou Se você é terapeuta Fazer network É a coisa mais importante Eu falo pra vocês Que a TV Galáctica Ela se criou Porque eu tenho Um network Muito bom E por isso Que a gente conseguiu Tocar a TV Galáctica Eu sempre me preocupei Com isso na minha vida Quando eu tinha uma empresa E depois que eu Aterrizei meus pezinhos No chão Eu tenho um network Muito bom Né? O Dorin também Graças a Deus Voltando Então me fala um pouco Sobre a conexão Com os acturianos Pro pessoal saber Qual vai ser a sua palestra Fala um pouquinho Sobre essa conexão É... Eu vou contar o meu case Em que eu acho Que é interessante Para as pessoas Entenderem Como que eu cheguei A me conectar Com os acturianos Tudo na minha vida É engraçado Né? É engraçado mesmo Eu sou uma pessoa Que eu rio Com a minha desgraça E rio com as minhas vitórias E quando eu comecei A me conectar De fato Com os acturianos Eu fui trabalhada Por eles por muito tempo Tinha muita mandala No meu quarto Muita frequência de luz Eu não entendia Porque só via aquilo E não tinha informação Lógico Cada mandala Tem informação Mas não tinha informação É... Do entendimento humano E aí Quando eu separei Desse rapazinho aqui Eu canalizei A tal da mesa Eu estava sozinha No meu quarto E aí os acturianos Começaram a falar comigo Mas Eu tinha que ser preparada Para que esse trabalho chegasse Então eles foram Bater na porta De um outro canalizador Chamado Rodrigo Campos Falava assim Dá para você procurar Uma tal de Karen Rodrigues Que a gente tem um trabalho Com ela E eu não conhecia O Rodrigo Campos Eu conto isso Em todas as As histórias Que eu conto Da minha vida E o Rodrigo Campos Me ligou Conseguiu um telefone Né? De alguém Que me conhecia Me ligou E falou Olha você não me conhece Mas eu tenho O recado dos acturianos Para você Com essas minhas Desconexões Eu sempre tenho O recado de alguém Querendo falar comigo Não é a primeira vez Então eu falei Pode falar Aí ele falou Dos acturianos E eu achei interessante Porque eu já tinha Muita conexão com eles Com as mandalas Do Dianos Eu já fazia Meditações com elas Já gostava desse trabalho Né? Enfim E aí eu comecei A me preparar Do jeito que os acturianos Pediram Eu tinha banho De cristal Tinha mantras Que eu tinha que fazer Orações Tinha que Eu tive que ficar 21 dias Em purificação Não podia comer Certas comidas Enfim Eu fiz tudo O que ele mandou E de fato Veio esse trabalho E vem um trabalho Forte Com a mesa E a conexão E a conexão Que hoje eu falo As pessoas E as pessoas que estão Me escutando Mas isso Aqui no Galáctica A gente arrumou Uma caixa Deixa a música Deixa a música Tocando a noite Porque tem o Juan Tem os gatos Pra ele saber Então parem de dar tchau Porque é uma criança Que tá ali Tá bom? E para de chutar seu cachorro Na hora que ele chega Ele vai pra cima de você Porque ele esquece Mas não chuta um gato não Que como a Karen disse No Orgonite Ele tem um cristal aqui dentro Que ele não esquece as coisas Por isso que às vezes Ele fica uma semana Longe da sua casa Ou nem vem no seu colo Então começa a tratar melhor Seu animal Porque tudo que ele tá passando A causa é você Tá tarde, vamos Então tá, gente Eu vou deixar um beijo De luz aqui pra você Se não, Dorinho Fica aqui a noite toda E a Fátima tem que ir lá Pra São Caetano São Caetano, né? São Caetano Não, eu quero que você Agora fale Como que o pessoal Acho os Orgonites Acho os Japa Mala Porque veja bem O programa é nosso Que é minha esposa, né? Não posso falar que é meu Acabou a bateria Então E fala pro pessoal Onde eles acham O Japa Mala Todas essas coisas Se não ela fica sem bateria Bom, pessoal Eu vou deixar o telefone Da minha equipe É 981783270 Ou aqui no GC Tem os telefones Eu fiz um mini curso Rapidinho Pra vocês aprenderem A meditar comigo Com o Japa Mala Ele chama Japa Mala Da prosperidade Por isso que eu tô fazendo A semana da prosperidade Pra ajudar as pessoas A entender Que isso é uma energia O dinheiro é uma energia E ele só vai Fazer com que você Potencialize o que você é Entendeu? Então eu tô fazendo Essa jornada Eu não fiz ontem Que eu tive que dar curso E hoje também não Mas amanhã eu volto Não amanhã não Sexta eu volto Porque amanhã tem A nave galáctica Amanhã nós vamos Entrevistar o Luciano Do Trem da Alegria Ele também é contatado Deixa eu contar Uma coisa Uma novidade pra vocês Agora começa O Cristal Cósmico Toda semana Esses palestrantes Que vocês viram Maravilhoso Que vai ter no seminário Vai vir dois Por quarta-feira E você sabe Que o Dorinho Não deixa escapar nada Eu não cutuquei mais A minha esposa aqui Porque na verdade Gente A gente vem conversando E passando um release Da minha esposa Todo dia E é um amor maravilhoso E você vê É tão gostoso A plateia lá A gente se reúne Essa família Louca que tá aqui Que eles também estavam Agora também Na mesa dos acturianos No programa anterior E beijo no coração Beijo Volte sempre vocês Fátima Tele Você pode voltar Pra minha casa Porque eu deixo você entrar Tá E faça Eu vou fazer a janta Tá Beijo gente Tchau pessoal Quem na luz Tchau